100 dias me tornaram mais velho, desde o último momento em que eu vi o seu lindo rosto. Milhares de mentiras me tornaram mais frio, e eu não sei se eu posso ver isso da mesma maneira. Mas toda distância que nos separa, desaparece quando eu sonho com o seu rosto. Eu estou aqui sem você, garoto, mas você ainda está na minha mente solitária. Eu pensei em você, garoto, e eu sonho com você o tempo todo. Eu estou aqui sem você, garoto, mas você ainda está comigo nos meus sonhos. E hoje à noite, somos só você e eu. As distâncias continuarão aumentando, enquanto as pessoas deixam seus modos de dizer olá. Eu ouvi dizer que essa vida é supervalorizada, mas eu espero que essa melhore enquanto nós caminhamos. Eu estou aqui sem você, garoto, mas você ainda está na minha mente solitária. Eu penso em você, garoto, e eu sonho com você o tempo todo. Eu estou aqui sem você, garoto, mas você ainda está comigo nos meus sonhos. E hoje à noite, garoto, somos só você e eu. Tudo que eu sei e em qualquer lugar que eu vou, é difícil, mas isso não vai tirar o meu amor. E quando o último cair, quando tudo isso estiver dito e feito, é difícil, mas isso não vai tirar o meu amor. Eu estou aqui sem você, garoto, mas você ainda está na minha mente solitária. Eu penso em você, garoto, e eu sonho com você o tempo todo. Eu estou aqui sem você, garoto, mas você ainda está comigo nos meus sonhos. E hoje à noite, garoto, somos só você e eu. E hoje à noite. Obrigado.